Rapaziada, parou o pedágio, mano. Parou o pedágio. Entendeu? O cara tá tocando um foda-se aí. Ele passou por nós fincado, fincadão, na frente da rodoviária, na frente da polícia rodoviária, passou uns 150 e tá dando volta. Volta, volta e volta pra embaçar a passagem de todo mundo. Ele quer bater de frente. O cara passa e ele fica querendo bater com o carro, tá ligado? Ele fica girão. Olha lá, agora vai dar pauleira. Pauleira agora, hein? Pauleira. Pauleira nos guris. Olha lá, olha lá. Olha que fita, pai. Olha que fita, mano. Olha que fita. Vou dar uma lãs, rapaz. Vou dar uma lãs. Caralho, acho que o cara tá rimando um tumulto do caralho, mano. Olha lá, agora o mano atravessou o carro lá na pista, lá. O mano atravessou o carro lá na pista. Olha, ele tá sem... Ele tá doidão, pai. Tá, tá. Olha, tá sem camisa, de bermuda e descalço. Olha lá. Doidão. Olha lá, apontou a água pro cara. Apontou a água. Olha que fita, mano. As ideias do carro. As ideias do carro.